O que merece ganhar a Bíblia? Silêncio, 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 silêncio no caos Silêncio no caos, eu falo assim, Ronaldo Quem acha que tem ganhado a motel? Silêncio no caos Silêncio no caos Silêncio no caos Oi, amém Eu ainda continuo em dúvida Mas eu acho que o pessoal escolheu O pessoal escolheu O pessoal escolheu Eu consegui tudo, eu prometo a TACO TACO, mas o pessoal escolheu, é o pessoal escolheu que é o pessoal escolheu. A gente vai dar de limbo. Ok, eu quero que você me desculpe. Obrigado.